Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz Mas já não há caminho pra voltar O que a vida fez da nossa vida O que a gente não faz por amor E pouco fa, a parte tudo, ricomincerei É forse belo ter um ano em mais Partir em fredda e não encontrar mais As coisas que serviam de mais Agora vem, pra perto, vem Bem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem Pra me abraçar devagar Me beija e me faz se esquecer Mas tanto faz Se me esquecer Dei te esquecer Porque O teu desejo é o meu melhor Prazer É o meu destino Querer sempre mais A minha estrada Corre pro teu mar E agora se Pude sofar Que lo cada um Que lo cada um Vem da pese a suga Mas bom Não vale a pena E agora se Pude sofar Acabando o maio de monos teucar Mamãe a meca nos ajuda Mamãe a meca nos ajuda